E fala rapaziada, estamos começando mais um vídeozinho, estamos de volta aqui com o Rebaixadas Elite Brasil, mas sem o Reb, beleza? Hoje vamos reagir ao que o Ceb soltou aqui, soltou spoiler de como vai ser a praia no Rebaixadas Elite Brasil. Então a gente, esse vídeo aqui vai ser só uma reação, vamos tentar pegar os detalhes de como vai ser, beleza? Vamos comentar, vamos teorizar, beleza? Estamos aqui no Insta do Ceb, certo? E aqui tá os dois anúncios aqui, né? Do 8x, que é o joguinho de corrida dele. Tá aqui o anúncio de duas semanas atrás, beleza? Saiu hoje a atualização aí, depois a gente vai conferir e ver como é que tá. E rapaziada, antes de tudo, eu peço pra você já deixar o like, beleza? Se não for inscrito, se inscreve aí. Vamos ver como é que tá. Eu já vi, né? Vamos ver de novo, vou tentar pegar uns detalhezinhos, certo? Vamos abrir o Stories do Ceb, tá ele aqui, ó, anunciando aqui, beleza? Que vai ou não vai soltar o spoiler, beleza? Aqui ele fala sobre a atualização dele de X, né? E aqui ele solta aqui, ó, posto o trailer da expansão do mapa hoje, beleza? A gente sabe que, eu acho que não vai ser só uma expansão, eu acho que tem um carrinho aí no meio. Deve ter um carrinho, deve ter coisa aí, deve ter tipo... E, mano, eu tive uma surpresa com esse trailer. Ó, vamos ver aqui, vamos pôr uma musiquinha. Ó, pra começar, o trailer já começa a ter uma pista do lado. Olha, da onde dá essa pista, rapaziada? Será que vai ser alguma coisa pra gente postar aquela corrida no Rebaixados Online? Testar os carros? Será que os carros vai dar mais de 200 agora? Antes dava, né? Quando chegou o Turbo, aí do nada limitou. Vai até 180 só, mais ou menos. Porque, ó, aonde sai essa pista? Ó, vamos dar um break aqui, ó. Calma aí, ó. Ela sai ali no cantinho da praia, tá vendo? Ih, mano, não é só um prédio, são vários, rapaziada. Olha só, se liga. E, mano, tá vendo esse negócio no meio aqui, ó? Como é que vai ser esse negócio aqui? A gente vai ter... Será que a gente vai ter acesso dentro dos prédios? Vai ter a interna agora? Pelo fato de demorar tanto pra vir, né, rapaziada? Ó, olha o tanto de prédio aí na beira da praia. E se liga só, é um canto. Vamos ver, ó. Olhando assim, ó. Se liga. Aqui ele vai passar, não dá pra ver muita coisa, né? Porque aqui tá bem de frente com a praia. Nova expansão, beleza. Minas. Ó, tem piscininha desse aqui, ó. Um piscine Ford S, né, o S do dinheiro, né? O S do dinheiro, isso aí, ó. Lá no fundo, é a praia, é lá no fundo ou não? Acho que não, né? Não, a praia tá aqui, ó. Ó, a pista, ó a pista que eu falei, ó. Ó, a gente vai dar. E, ó, a favela é bem ali, rapaziada. Então, vai ser no canto, tem a favela aqui, vai ser no canto de cá, beleza? A base da base policial, atrás do Detran, vai ser por ali, a praia, então, ó. É o que ele vai colocar, ó, o mototaxi da linha, a base da polícia ali, se liga só. Espero que estamos que não tenha direitos autorais, senão todos os caras. E aqui ele finaliza, ó. Vai ou não, é, beleza? Beleza. Então, aí, vamos voltar aqui, rapaziada. Será que ele perdeu alguma coisa? Vamos ver, ó, de novo. Beleza, SEB Games. Ó, a pista sai lá. Só que eu não sei essa pista aqui, ó, porque, tipo assim, nessa parte aqui, a gente não consegue ver a favela, ó. Entendeu? Ó, cadê a favela? Entendeu? Então, acho que essa pista, ela dá, tipo, um contorno. Tipo, uma parte sai na favela e outra parte sai aqui, entendeu? Eu acho, não sei, ó. Que aqui, ó, que a gente consegue ver pouca coisa. Dá pra ver que dá pra ter acesso aos prédios, mas não dá pra saber se dá pra entrar. Ó, que nem aqui no fundo, ó. Dá pra entrar lá atrás. E aí? Vai ser só um lugar vazio, vai dar pra gente ter acesso. A gente vai ter, tipo, uma cobertura em algum prédio, vai dar pra ver o mar. Como é que é? Acho que aí, se eu posso, a próxima parte. E aqui é a piscina do S. Lá atrás, não, a praia tá aqui do lado. Lá atrás parece que tem água também, né, mano? Ó, a pista que sai do lado da favela. Beleza. Será que minha cara tá lá ainda? Acho que eu tô vendo o F do foguinho aqui, então minha cara deve tá lá ainda. Ó, minha cara deve tá por aqui, ó. Quem não sabe é a minha caricatura, rapaziada. Musiquinha? Musiquinha de praia, né? É, rapaziada. Agora vamos esperar a atualização. O SEB disse nessas primeiras histórias aqui, que vai tentar soltar até dia 31. Passando... Só que tá aí. Ou ele já mandou pro Google, ou ele ainda vai mandar. Então provavelmente, se ele não mandou, eu acho, não sei. De repente o Google aceita lá. Lembrando, ele tem que mandar pro Google, pro Google pegar e liberar e atualizar o bagulho. Aqui pra avisar pra vocês que nós acabamos de liberar a atualização do Elite Chase. Bem embaixo. Com a pista nova. E aí já vai tá funcionando também os anúncios lá que não estavam pegando. Aqui ele fala do Elite Chase ali. E aproveitando também pra falar pra vocês que... É, não vou começar a postar alguns videozinhos aqui agora no Instagram. Tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. O SEB vai virar agora o YouTuber. YouTuber, TikToker. Vídeos em curto de algumas gameplays, alguns trailers assim pra... Pra vocês, até pra movimentar mais a conta aqui. Tem que postar, pô. Tem que postar. Então, hoje eu vou postar agora pra vocês o banner, né? De atualização do Elite Chase. E também vou postar um pequeno trailerzinho do Reb. Da nova Druf Mapa. E depois vão começando a postar alguns conteúdosinho pra vocês, beleza? Tanto aqui, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Então, espero que vocês curtam bastante aí, beleza? É isso, valeu. Aqui ele não falou que vai tentar soltar o T-D30. Então, acho que é no primeiro Stories ali, que eu já tinha visto. Ah, rapaziada. E é isso aí, mano. Vamos esperar a atualização sair. Se sair até dia 31, beleza, né? Saiu o Elite X aí. Talvez ele deve ter mandado já as duas, entendeu? A do Elite X. Como o Elite X é mais leve e tem menos coisas, o Google analisa mais rápido, entendeu? Então, por isso que liberou mais rápido. Então, provavelmente ele já deve ter mandado e tá esperando o Google liberar. É aquele. Ele manda atualização pro Google. O Google, a Play Store, né? O que é que eu digo? É a maneira de falar Google? Não sei. É tudo a mesma coisa. E, tipo, analisa até por sete dias. Se não tiver algum erro, beleza? Alguma coisa aqui, não vai com a diretriz da comunidade lá da Play Store, vai ser liberado, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Videozinho básico. Vou soltar... Acho que hoje ainda eu ia deixar esse vídeo pra soltar amanhã. Dia 29 hoje aqui. Já postou um videozinho. E vou postar isso aqui também. Fechou a baseada. Não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreve. Deixa com o seu comentário aí. O que você tá achando dessa praia? Será que vai tá bacana? Não vai? Achávamos que era só um prédio. São vários, né? Vai ficar tipo Copacabana, Praia Grande ali. Vissários prédios na frente. Certo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!